A galera do Rio Grande do Sul, eu venho convidar você para participar comigo, para a gente comemorar junto com a galera da Hora do Cambu e a professora Deise, no dia 28 de outubro, às 15 horas, no grupo AGS, aí no Rio Grande do Sul, para a gente fazer uma grande festa, fazer essa comemoração. Estou levando muitas novidades de Brasília para vocês, então me aguarde aí que eu vou chegar aí com aquele gás todinho, com essa professora maravilhosa que é a Deise, para a gente fazer uma grande festa. Um beijo e até dia 28 de outubro. Legenda Adriana Zanotto